Número 11, o Imárcio. Você tá vendo um detalhe aí, hein? Dois na barreira. Se for pro gol, me chama que eu vou, garotinho. Partiu o Imárcio. Bateu a pancada do Imárcio. A devolução não foi boa, melhor pra marcação do time do Milionários Lamarques. Do lado direito, partiu o Júnior. Bateu a defesa do Giannichini. E foi na palma da mão, viu, Douglas? Na palminha da mão. Tá doendo pro início do Imárcio, viu? Tem aparecido muito bem aí a frente do Barreiras, viu, Douglas? Olha o Gil. Bolão pro Lamarque. Vai pintar. Tá lá dentro. Olha o chapéu do Júnior, meu amigo. Bola com o Lamarque. Vai pintar mais um. Puxou o Lamarque. Pé na direita. Voltou mais atrás. A pancada do Eustáquio. A bola foi pra... Pega concentrado aí, Douglas. Levava um grande perigo lá pro Giannichini. Lá vem novamente o Milionários. Tentou o pagadinho. A devolução buscava o Denner. A tabelinha... Vai Pierre. Já autorizado, hein? Apitou o árbitro. Partiu o Pierre pra bola. Bateu. Tá lá dentro. Gol! Pra cobrança. Vai pra cobrança ali o Camisa 13. Tacadinha. Se for pro gol, me chama que eu vou, garoto. Tacadinha. Toca a bola. Sobrou a pancada, meu amigo. O Japão foi pra área. Volta a bola com o Eustáquio. Lançamento. Buscava o Japão. Agora vem contra-ataque. Lá vem Pierre. Tocou do lado esquerdo. Vai pintar mais um. Um cruzamento ali do Camisa 11. Um em março. 4-6-2. Jair do Milk Shake da pressa. Fica ali na pressa da matriz. Olha a pancada do time de Bagueiras. O Edinho. A bola foi pra fora. Tem replay. Voltamos ao quadro. Tem jogo rolando, Douglas. Lamarck domina. Lançamento lá na frente. Olha o gol. Gol. Quadra. Toca a bola com o Emarcio. Domina ali o Camisa número 4 da equipe de Bagueiras. Olha o gol, hein. Olha o gol, hein. Gol. Luiz Eduardo Magalhães Gil tocou. Foi esticada pro Júnior. Driblou o goleiro. Vai pintar o golaço. Tira em cima da linha o zagueiro do Bagueiras.